Fala galera, beleza? Vídeo novo se iniciando, tamo aí com mais um vídeo no canal e galera o vídeo de hoje vou tá mostrando pra vocês o que que a gente tem aqui pra gente tá fazendo os próximos vídeos domingo, acredito que já vai sair o primeiro, mas um parceiro meu aqui da cidade, Leandro ele me emprestou as Airsoft dele, tem essa Sarglock e tem essa M4 aqui ó grandona, pesada, aí tem a, pra o pessoal não ficar falando né, essa aqui é as balinhas ó, são de plástico né, são bolinhas de plástico, então cara, eu acho que vai sair uns vídeos massa, eu vou tá mostrando um pouquinho delas pra vocês e eu vou tá comprando um pacote de balão pra testar a mira, eu quero que vocês comentem aqui embaixo algumas ideias de vídeo pra mim tá fazendo com elas, então eu vou tá lendo todos os comentários respondendo se a ideia é legal, se não é, eu tô querendo fazer um percurso né, com os balão e meter balão nos balão, que aí a gente consegue saber se o cara é bom de mira ou não né, que daí o balão estoura, então eu vou tá mostrando pra vocês já, então eu já deixo o like no vídeo, porque cara, uma arma dessa é cara, uns mil reais pra adquirir essas armas, então o like de vocês é muito importante nesse vídeo, olha que top, o material dela é bem resistente, é um plástico bem resistente, a Glock aqui ó, é tudo com a pontinha laranja né, pra não ter perigo do, da polícia e tal, pra te tá carregando, então né, pra não ter o perigo, sempre tem que ter essa pontinha laranja, pra diferenciar das de verdade, porque querendo não, vocês olham assim, ela é tamanho real, tudo, então né, pra não ter esse perigo, aqui são as bolinhas, então como eu disse, comenta aí embaixo, a gente tem bastante bolinha pra tá brincando, é, mas eu achei bem top cara, então eu vou deixar o Instagram do, do dono, pra vocês, tá indo lá, conhecer ele, então eu vou, esse final de semana eu vou tirar o final de semana, pra gravar bastante conteúdo com elas, que eu vou ficar com elas até segunda-feira, eu acho, segunda-feira eu vou entregar pra ele já, mas já é o suficiente, então eu quero que vocês comentem aí ideias de vídeo, aqui eu vou tá mostrando a hora de coisa aqui ó, tô aperto o botão, ela abre o cartucho pra te recarregar, então aqui cabe bastante bolinha, dá pra encher isso aqui, então eu quero que vocês comentem aí, pra mim tá, pra mim tá fazendo o vídeo pra vocês. Então galera, esse vídeo foi bem curtinho, eu acabei de chegar em casa já com ela, eu não tinha vídeo pra postar hoje, e como eu falei, eu tava desanimado, mas daí o Leandro me chamou ali, cara tem as Airsoft aqui, dá pra te gravar e tal, pra não deixar sem conteúdo pra vocês, eu já trouxe esse vídeo, então se inscreve no canal se não é inscrito, deixa o like, comenta aí, tudo isso ajuda a gente, beleza? Então é isso aí, obrigado por assistir até aqui, até a próxima, valeu, falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!